Tem algumas coisas que nos fazem sentir vivos. Descobrir novos lugares, pessoas, experiências. Compartilhar sonhos. Desfrutar de coisas simples, mas com um valor inestimável. Se manter ativo. Tirar um tempo só seu. Conectar-se com a natureza e se sentir parte dela. Existe um lugar para tudo isso. O seu lugar em Porto Rico. Aruna apresenta Bioma. Natureza que inspira a vida. Música O seu lugar em Porto Rico.